A gente se conheceu numa festa chamada Festa do Sereno. Não foi amor à primeira vista, mas aos poucos ele foi me conquistando. Você sabe que eu tô brava com você e você trouxe comida. Tô aprendendo. Teve agora a sua cara. Ah, aí nós fomos morar junto e logo depois fomos montar um negócio. Ah, foi um desafio mudar essa idade. A gente tinha que começar tudo do zero. Com o passar do tempo nós montamos mais três lojas. E logo em seguida a Mayra ficou grávida do nosso primeiro filhinho. O famoso doutorinho. Os espartanos! E aí o Helder sofreu um acidente. E a nossa vida mudou completamente. Gente, eu grávida, tive o Covid. Foi tudo na mesma época, tudo muito caótico. Você. Nesse processo evolui bastante. Ganhei um pouco de braço, um pouco de controle de tronco. E a Mayra começou a contar a nossa história na internet. E isso tem nos ajudado bastante. Porque o primeiro ano passamos vendendo nossos móveis, carro. A gente tem corrido atrás de fisioterapias, de cirurgias. De todas as tecnologias. Para que a gente possa ver o Helder em pé de volta. Vamos, vamos, vamos. Boa, do outro lado. Passou. Aí no meio disso a gente teve muitos obstáculos. Mas a gente tem tentado superar todos eles com muito amor, né amor? E assim, a gente vai seguir. Vai dar, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Se Deus quiser. E assim, a gente vai seguir.